Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Fala galera! Bom dia lindo, bom dia linda! Gente, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu prometi pra galera da live que eu ia trazer esse vídeo, acabou que eu demorei demais pra trazer. Mas o vídeo de hoje é sobre mouse e as minhas impressões do meu mouse novo, eu queria falar um pouco sobre mouse. Eu sei que agora eu tenho um público voltado pro PC, né? Como eu comecei a jogar no PC. Então, pra esse público eu resolvi fazer esse vídeo que eu acho que seria bem da hora. Mas então, sem enrolar, eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E dar um like nesse vídeo, beleza? Semana passada ou foi na outra? Não sei. É recente aí, mas eu comprei um mouse. E aí eu até fiz uma brincadeira na live, fiz a live do Rocky Lee. Porque o que acontece? O mouse que eu usava antes é esse aqui, ó. G502. Da Logitech. Esse mouse é fantástico. Ele é muito bom. Ele é muito, muito bom. Sério, ele é muito bom. Mas esse mouse aqui tem um problema. Ele é pesado. Ele é muito pesado. Ele pesa 120 gramas. Isso pra um mouse é um peso absurdo. Então, o que acontece? Eu fiquei uns meses jogando com esse mouse. Né? Um mouse pesado pra caralho. E aí eu comprei um mouse ultra leve. Que é esse aqui, ó. Olha só. O bagulho é cheio dos furinhos aqui, ó. Esse mouse pesa 53 gramas. Então, assim, eu saí de 120 gramas pra 53 gramas. Aí eu comecei a brincar falando que era a live do Rocky Lee. Por causa daquela luta do Rocky Lee vs Gar, que ele tá com os pés assim no chão. Aí explode o chão, assim. Que ele tava, tipo, com uma tonelada em cada perna, saca? E, cara, foi basicamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo jogando com um mouse extremamente pesado. Então, assim, quando eu mudei pra esse mouse leve, cara, parecia que eu virei uma pena. Tipo assim, eu conseguia fazer umas coisas que eu não fazia antes no mouse pesado. Então, justamente, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Então, eu vou puxar uma partida aqui com os bots pra eu ilustrar um pouco pra vocês e explicar um pouco da minha percepção e o que eu acho sobre isso. Sobre mouse leve e sobre mouse pesado, entendeu? Cara, eu tô aqui com os bots, ó. Coloquei uns botzinhos aqui. E, cara, esse lance do mouse, ele é engraçado porque, assim, esses mouses ultra leve, eles são tendência por agora, saca? Antigamente, a galera usava mouse mais pesado. Tipo assim, o mouse mais pesado, ele era o melhor. Inclusive, esse G502, ele tem peso pra você colocar dentro do mouse. Tem peso pra você pôr a mais. Então, assim, muito engraçado esse esquema, né? E eu consigo até entender porque, assim, querendo ou não, uma coisa que eu notei pra caramba de diferente dos dois mouses é o seguinte. O mouse mais pesado é como se você tivesse mais controle sobre ele, entendeu? Você tem mais controle, você consegue parar mais rápido. Então, você tá aqui, ó. Você vai dar uma puxada aqui pro lado, assim, ó. Uup! Você consegue parar mais rápido o mouse, entendeu? Por que isso acontece? Porque como o mouse é mais pesado, ele tem mais atrito, entendeu? Então, assim, esse mouse é mais fácil de parar. Aí, em contrapartida, quando você tem um mouse mais pesado, outra força entra em jogo, que no caso é a inércia, né? Se você tá com o mouse pesado, você vai fazer um flick muito forte, tipo assim, ó. Entendeu? Um flickão nervoso, assim, ó. Um flickão bem nervoso mesmo. Como o mouse é mais pesado, é muito mais difícil de parar ele, entendeu? Porque a inércia vai fazer ele continuar indo. Então, assim, é... São dois lados de uma moeda, né? Ele é mais fácil de parar quando você tá jogando normal, mas se você vai fazer um flick, se você vai fazer uma puxada muito forte, ele já fica mais complicado, entendeu? Aí já fica mais difícil de parar, porque ele é pesado. Aí, beleza. O que que eu notei, trocando aqui pro mouse mais leve? Primeira coisa que eu notei, é muito fácil fazer flick. É muito fácil. Você mata o cara aqui, ó, ó. Você puxa assim, ó, de um lado pro outro, assim, ó. Cara, é muito, muito, muito fácil. Isso aqui eu não conseguia fazer no outro mouse, ó. De jeito nenhum, mano. Ó, matava um cara aqui, matava o outro aqui, puxando de um lado pro outro, assim, ó. Não conseguia. Uma coisa que vocês forem notar, esses caras que jogam muito consciência alta pra caralho, faz muito flick. O Nine, por exemplo, o Tony Boy, eles usam mouse ultra leve, entendeu? Porque, cara, é muito mais fácil. Nossa, é muito, muito, muito fácil. Você fazer uns flick assim, ó. E puxar, aí você mantém a precisão, entendeu? É, eu notei também, dando uma treinada, que tem como você parar o mouse leve de boa, entendeu? Você parar ele pra você ter a precisão. Então, inclusive, não é tão difícil assim. Só que é totalmente diferente de usar o outro mouse. O mouse pesado, entendeu? Então, assim, você precisa treinar tudo de novo, basicamente. Ao contrário do que eu pensei, eu não peguei o mouse leve e saí destruindo. Eu tive que dar uma acostumada, assim. Eu tô acostumando ainda com ele. Eu não tô 100%. Mas, cara, no quesito precisão e no quesito velocidade, eu notei uma melhora, assim, absurda. Tipo, nossa. Cara, no Kovac, como vocês sabem, eu dou uma treinadinha no Kovac, que é um programinha que você usa pra treinar. Eu fiquei, tipo, uma hora treinando. Eu já tava jogando com mais precisão do que com o G502 em um mês jogando, sabe? Ah, eu esqueci de falar, inclusive, esse mouse aqui que eu tô usando é o MM710, a Cooler Master, beleza? Se a gente tiver com dúvida aí. Mas, cara, a galera do PC aí, eu achei fantástico. Achei fantástico. Mouse ultra leve. Tem outras opções aí no mercado, né? Mas, assim, pra FPS, pelo menos na minha opinião, de leigo, né? Porque eu jogo há pouco tempo no PC, mas eu gosto de reparar nessas paradas, assim, entendeu? Eu gosto de evoluir, eu gosto de buscar coisas que vão me ajudar. Então, assim, eu achei o mouse ultra leve fantástico. Eu achei muito, muito melhor, muito superior. Porque, cara, você consegue manter uma precisão absurda. Você tem que acostumar, óbvio, pra você ter a precisão, mas você tem uma velocidade insana. Você tem uma velocidade muito forte. E aí, isso melhora tanto no seu movimento, porque você consegue... consegue ter uma movimentação mais fluida, entendeu? Você consegue fazer uns... Ó... Uns 180 muito rápido, ó. Isso aqui eu não conseguia fazer antes, ó. 180zão assim, ó. Você consegue dar uns slides melhor, ó. Vou slidear pro lado aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, slidear pro lado aqui, ó. A movimentação ficou muito melhor, sabe? Então, cara, eu fiquei extremamente feliz com essa compra. É um mouse extremamente sólido. E eu acho que se você tiver a oportunidade de testar um teste pra galera que joga FPS, eu achei fantástico. Cara, isso aqui é muito bom. Eu tive que mudar um pouco o... o grip. Porque o G502, ele é um mouse grande, né? Então, ele acomodava bem a minha mão. Mas como eu uso um grip, assim, meio claw, meio palme... É, tá mais pra claw mesmo, mas ele é mais pro palme também. Porque eu não uso tanto, assim, o... a ponta dos dedos, entendeu? É como se fosse um... Um híbrido entre palme e entre claw. Aí, como esse mouse aqui é menorzinho, eu tive que adaptar um pouco. Mas, assim, eu acho que ele é um mouse que cabe pra todas as mãos. A não ser que você jogue palme, tipo palmezão mesmo, e tenha a mão gigante. Aí, eu já não recomendo esse mouse aqui, não. Acho que ele não vai dar muito certo, não. Porque ele é um mouse menorzinho, saco? Mas pra quem tem mão média, mão pequena, ixi, você pode fazer qualquer grip nele. Ele é ambidestro, inclusive, né? Não é ergonômico. Ele tem um formato que cabe em todas as mãos, então, assim, é muito tranquilo. Mas, cara, eu achei extremamente interessante. Achei interessante. Eu gosto muito de como esse tipo de coisa faz uma diferença insana na gameplay. Que, assim, a galera não presta muita atenção nisso, né? Ai, meu mouse pese 100 gramas, meu mouse pese 50 gramas. O que que isso faz de diferença? Cara, faz muita diferença. O mouse pad que você tá usando, inclusive, ele faz muita diferença. É, eu troquei de mouse pad também. Eu usava um mouse pad control da ReperX. E, cara, o mouse pad, ele tem esses dois tipos, né? Tem o control e tem o speed. O control, ele é como se fosse mais rugoso, assim. Ele é mais... Ele tem mais textura. Então, como ele tem mais textura, é como se o atrito nele fosse maior. E aí você consegue... É como se ele te ajudasse mais a ter a precisão, né? É como se você conseguisse parar o mouse mais fácil. E aí, em contrapartida, o mouse pad, que é speed, ele é mais liso, né? Então, ele é melhor pra você ter uma velocidade de movimento mais rápida, entendeu? Mas ele não te ajuda tanto, assim, a parar. A parte de parar tem que ser você mesmo. E aí você tem que aprender a controlar isso, né? Então, assim, eu troquei de mouse pad. Usei... Eu tô usando o mouse pad speed agora. E eu achei muito bom. Eu gostei pra caramba do mouse pad speed. Ele é mais liso. Ele te dá uma velocidade de movimento muito maior. E aí, no caso, na hora de parar, você tem que aprender a fazer isso. E eu tô treinando isso, inclusive, pra eu parar no lugar certo. Pra eu parar no momento certo. E eu notei que, tipo assim, pelo menos na minha experiência, mesmo você... Mesmo ele não te ajudando tanto, assim, a parar o mouse, ainda é bem de boa de parar. É só você treinar um pouco o que você acostuma. E aí é só você usar o atrito do próprio mouse pad. Então, assim, você meio que fixa a mão. Como é que eu explico isso, cara? Não tem como explicar isso muito fácil, entendeu? Não sei ser muito didático com relação a isso. Mas, basicamente, dá pra você aprender a parar de boa o mouse. E aí você consegue fazer um flickão nervoso e manter a precisão, entendeu? Então... É, foi basicamente isso. Eu queria só falar um pouco sobre os dois mouses. Eu tô gostando pra caramba desse mouse. Tô gostando muito desse mouse. Ele é muito bom. E, cara, quem tiver a oportunidade, faz o teste. Pega um mouse ultra leve. Tem vários aí no mercado. Tem um da Pichal. Tem um da Glorious. Tem aqueles mais caros. Mas, eu recomendo bastante. Porque eu notei muita diferença na minha gameplay. Muita, muita, muita mesmo. Eu acho que a minha precisão, ela não tá das melhores. Mas, assim, como o mouse é novo, eu ainda não tô muito acostumado com o grip dele. Eu ainda não acostumei totalmente com o grip pra falar assim, nossa, tô foda, tô pica com esse mouse. Então, a minha precisão, ela deu uma piorada um pouco depois que eu peguei esse mouse. Mas, tá compensando na velocidade, no movimento e no resto tudo, entendeu? Então, é basicamente esse o vídeo. Se você gostou, se você quer mais vídeos assim, técnicos e de dicas e tudo mais, eu sempre trouxe esse estilo de vídeo. Eu posso continuar trazendo. Aí, vocês podem sugerir assuntos aí que vocês querem pra eu trazer. Que eu dou uma pesquisada, dou uma estudada. E aí, eu trago pra vocês, beleza? Mas, então, é isso aí. Tamo junto, olha mais. Colem nas lives, que eu tô fazendo live de segunda a sexta lá na Twitch. É corvoar. E é nóis. Tamo junto, valeu. Falou. E fui.